Olá a todos, fala aqui Marcelo Lisboa, sejam bem-vindos a mais um vídeo de slot no canal. E o vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre MaxWin. O que é o MaxWin? Quantas slots tem MaxWin? Quando que você sabe que pegou o MaxWin em uma slot? E como que funciona essa questão do MaxWin? É uma dúvida que muita gente tem e nós vamos esclarecer. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o maior MaxWin da Big 90 que nós pegamos em uma slot até a data do canal. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, aproveite agora, já se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like no vídeo. E não se esqueçam, pessoal, compartilhe o vídeo à comunidade de jogadores de slots, que essas informações podem ajudar muitos outros jogadores. Bom, em primeiro lugar, pessoal, nós precisamos pegar aqui nesse pontinho de exclamação ao contrário. Eu estou aqui na Sugar Rush, tá? É uma slot de Drop Crash. E nós precisamos aqui fazer aqui uma análise nas figuras, né? Verificar aqui tudo que... como que funciona a linha de figuras, linhas de pagamento, essa situação toda. Depois aqui, ó, na Premium Máximo ou Premium Max, vocês verificam aqui que tem aqui, ó, Valor Limitado, o prêmio máximo limitado a 5.000x o valor da aposta, tanto no jogo, base nas rodadas grátis. Se o prêmio total de uma rodada de rodadas grátis atingir 5.000x, a aposta ronda termina imediatamente e o prêmio é atribuído a todas as rodadas grátis restantes, são removidas. Ou seja, se acontecer um Max Win, você tem ali 50 rodadas e ele atingir, numa combinação, o prêmio máximo da slot, você automaticamente já não faz aquelas... imagina que foi na segunda rodada. Você tem 50 rodadas, 48 rodadas, você retira toda e a slot trava com o prêmio máximo. Então, isso é o tal chamado Max Win de uma slot. Então, na Sugar Rush, o Max Win dela são 5.000x, na slot do Fortuny Tiger, o Max Win dela é 2.500, né? Nesse caso, 2.500. Tem slot com o Max Win de 100, de 10.000, tem slot com o Max Win de 3.000, 2.000, 1.000. Então, quando nós entramos no jogo, vocês verificam ali sempre essas informações, qual que é o prêmio máximo. E o prêmio máximo, ele está destinado, ele se aplica pela bet. Exemplo, eu posso pegar aqui um prêmio máximo numa bet de 1 aqui, na Sugar Rush, né? Deixa eu só dar uma rodada aqui, né? Senão, sai aqui do negócio. Então, imagine que eu abrisse um bônus ou desse aqui uma combinação aleatória que desse 5.000x. Esses 5.000x são 5.000x o valor da sua aposta, ou seja, daria aqui 5.000 reais, exatamente numa aposta de 1. Então, se você pegar aqui o Max Win, seja a bet que for, uma bet de 20 centavos, uma bet de 40, 60, 1, 2, enfim, enfim, enfim. Quanto maior a bet, claro que sim, seria maravilhoso pegar o Max Win. Eu vou dar um exemplo. O Max Win, ele acontece todo dia, toda hora nas contas? Não. Max Win é como se fosse ali aquele prêmio da sorte, aquele momento que você está num bônus, está com espera que vai acontecer alguma coisa ali, que você vai ganhar alguma coisa, e acontece de você pegar ali o prêmio máximo pela bet que você está jogando. Então, isso quando acontece é o tal chamado Max Win. Marcelo, quando eu pego o Max Win numa slot, é possível ela dar um outro Max Win na mesma bet? É possível, mas vai ser raro. Marcelo, se eu pegar o Max Win na bet 10, é possível eu pegar o Max Win na bet 5? É possível. Não tem nada a ver a bet 10, o que aconteceu com a bet 10 com a bet 5. As bets para Max Win, elas são independentes. Elas não se misturam. Por quê? O ciclo de pagamentos de números aleatórios de RNG, eles são disparados. No caso de uma slot dessa, ela tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como se fosse aqui 7 canaletas, mas não são 7 canaletas. É uma slot de drop e crash. Ela limpa a tela toda e desce. Se ela combinar, ela faz ali o drop, é soltar, e crash é bater, que seria conectar. Vamos imaginar, deixa ela fazer aqui uma conexão, né? Se ela vai fazer aqui alguma conexão... Opa, estou aqui com a bet 5 aqui também, né? Beleza, olha lá. Ela vai descer. Beleza, então isso aqui é uma slot de drop e crash. Maravilha. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, essa parte aqui, entender que uma slot como essa, o plano dela é muito longo. Ou seja, o HT chamado hit frequência, a frequência de ganhos dela, é uma frequência reduzida. Porque é uma slot que ela tem um funcionamento de bônus com uma linha de muitos multiplicadores para 5.000x. Então, é natural que uma slot como essa, não é uma slot ali boa para estar fazendo mineração, muito em cima da mineração. Melhor ali aquelas slots 5 canaletas, mais simplificadas, que você garante mais uma banca. Daqui é uma slot boa para se fazer jogadas, pensar também no fator sorte quando acontecer. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui agora o que aconteceu. Foi agora no dia... Se eu não estou em erro, foi no dia... Deixa eu mostrar aqui nas maiores vitórias. Foi no dia 13 do 11, às 4h57 da manhã, no dia 13 de novembro. Então, eu estava numa Bet 12 dela e ela aconteceu. Eu peguei o Max Win dela, 5.000x na Bet 12. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu nesse Max Win. Foi uma coisa extraordinária. Eu jogo Sugar Rush também, não é uma slot que eu jogo direto. Mas que sempre vem aqui, fazer umas rodadas, à espera de repente de pegar um fator sorte por aqui também, né? Então, vamos aqui soltar aqui para vocês verem o replay do que aconteceu nesse dia 13, né? Beleza? Rodou aqui, o Bet 12 ela estava. Caiu o bônus, tudo certinho. Olha, que maravilha, né? Então, quando ela acontece muito re-trigger ali, já sabe, né? Beleza? Ela começou normal, estava tudo certo. Começou uma rodada tudo tranquila, né? Aqui ela já dropou bem, ó. Fez um drop. Fez um segundo drop por aqui, ó. Beleza? Combinou legal. Maravilha. Desceu os corações aqui. Já foi para 300 e qualquer coisa. Ótimo. Maravilha, ó. Está dropando, ó. Drop, Crash. E fez um re-trigger em cima. Então, ali na maravilha, foi um bom momento aqui já, que já estava satisfeito, né? Não sabia que ela estava aqui. Bom, já tem aqui mais rodadas. Não sabia que ela ia partir para o Max Win nesse dia. Ela não deu nada, 16 rodadas. Beleza? Porque ela já combinou qualquer coisa. Vai dropar aqui também novamente, ó. Está fazendo maravilha. 500 e qualquer coisa. Combinou. Enquanto isso, cada vez que ela vai combinando, ela vai aqui aumentando os multiplicadores por trás, ó. Olha que maravilha. Maravilha. Aqui já deu 3 mil em cima. Ótimo. Já deu um bom ganho aqui em cima. Aqui eu já estava completamente satisfeito, né? Mas ela tinha mais para dar. Era o dia do fator sorte. Mais um re-trigger. Mais 10 rodadas. Excelente. Peço desculpa, pessoal. Então, aqui eu já comecei a ficar. Falei, pô, peraí. A não ser que essa slot, ela não vai pagar nada. Mas tem muitas rodadas aqui. Pode ser que a coisa aqui hoje está virada nesse dia. Eu pensando, né? 20 rodadas por aqui. Aqui foi pancada. Aqui ela fez essa combinação direta. Foi logo para os 13 mil. Nesse momento aqui, eu falei, nossa, aqui... Falei, aqui eu já estava mesmo de boca aberta. Falei, meu, que maravilha. Porque ela já tinha dado um prêmio bom mesmo. Bem bacana mesmo. Aqui está naquela série de trazendo slots potentes aí para a galera, né? Acontecimento. 16 mil aqui já estava batendo em cima. Já deu aqui o máximo de 128 aqui nas combinações. Mais um 128 ali. Cada vez que ela vai combinando em cima, o máximo é o 128. Excelente. Aqui estava 17 mil. Aqui já estava feliz da vida, né? Aí começou a fazer combinações para o lado de cá. Ótimo. Beleza. Aqui nada. 15 rodadas. Tudo certo por aqui ainda, né? Falei, bom, se ela parar por aqui, eu já estou feliz da vida, né? Tudo certo. Pegou aqui mais uma combinação para 18 mil. Excelente. Mais combinações por aqui em cima. Excelente. Tudo certo. Enquanto isso, ela fazendo linha de dropando e batendo. 19 mil já estava em cima de linha. Ótimo. Beleza. Aqui eu ainda não esperava uma questão... Numa questão de 21 mil, não esperava que ela ia fazer aqui o max win nela. Aqui eu estava só ainda olhando, ainda falando. Poxa, né? Está pagando. Vamos embora. Excelente. Tudo certo. Então, beleza. Quando ela dá esse novo retrigger aqui, eu falei, poxa, está muito estranha essa slot. Essa slot aqui parece que ela vai entrar para a premiação muito alta. Vamos ver. Vamos ver o que ela vai fazer. Estava pensando. 25 mil aqui. Eu falei, não. Aqui. Qualquer coisa que essa slot aqui... Aqui nos 25 aqui eu já comecei a duvidar. Já comecei a ficar atento. Falei, bom, essa slot está querendo o max win. Acho que ela vai puxar para o max win dela. Não tenho o hábito de fazer muito max win. Nesta conta que eu estou jogando, 31 mil. Aqui eu falei, não. 33 mil. Falei, não, 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 não. Essa slot ela vai seguir para a max win. Não vai ter jeito, não. Falei, para a max win. Fiz os cálculos ali de bet, né? Falei, não. Ela vai seguir para a max win. Não vai ter jeito, não. 33 mil. Eu já estava muito feliz. Com certeza. Qualquer um ficaria, né? Aqui ela já fez mais 36 mil. Falei, não. Vamos embora. Vamos embora. Aqui eu já comecei a fazer contas para 60 mil. Falei, bom, 5 mil x... 5 mil vezes 12 vai dar 60. Aqui falta pouco para 60. Pode ser que essa slot aqui ela pegue o max win dela aqui. Nessa jogada. Aqui eu já estava feliz da vida, viu, pessoal. Aqui não tenha dúvida que aqui já o que viesse era lucro, né? Beleza, beleza. 37 aqui em cima. Falei, bom, faltam 23 para o max win. Vamos ver. Quem sabe? Registrar o max win na conta é uma coisa muito legal, viu, pessoal. Primeiro pela questão da grana que ganha. Segundo, realmente registrar o max win na conta, né? Essa conta aqui que aconteceu... Aqui 49 eu falei, não. Aqui eu falei, é max win. Falei, aqui é max win, não tem como, não vai ter jeito. Aqui, aqui eu já estava dando pulo de alegria. Aqui, falei, não, aqui é max win mesmo. Tem oito rodadas ainda. Faltam 4 mil e qualquer coisa para atingir aqui a rodada final dela. Falei, não, aqui não tem como escapar mais não, Marcelão. Aqui vai ser max win para cima, né? E indiferente, viu, pessoal. A plataforma que estava jogando estava para ser mesmo. Eu não tenho... 59. Falei, só falta mais uma combinação, minha amiga. Tinha, acho que duas rodadas ainda, ou três rodadas. Três rodadas ainda. Não combinou. Falei, não, vai lá, minha amiga. Aqui, quando ele combinou essa, fechou, pessoal. Sobraram duas rodadas aqui na slot. E a partir de então, ele fecha com o tal chamado max win na slot. Ficou as duas rodadas para trás. Prêmio máximo pela bet, 5000xx2 em 38 rodadas. Ele atingiu esta tela maravilhosa. Ficou registrada aqui na conta, né? Da Big 90. Maravilha. Ótimo, ótimo. Indiferente a plataforma, viu, pessoal. Isso daqui acontece. Pode acontecer. Porque o max win, ele está definido pelo provedor do jogo. De acordo com os ciclos de disparos, de números aleatórios, vai indo, vai indo, vai indo. Por isso que muitas vezes o jogador que ele fica pulando em várias plataformas ali, plataforma que está pagando. É importante o jogador ter uma estrutura de jogo. Ele tem ali 10 plataformas, 12 plataformas mais confiáveis. E a partir do momento dessas plataformas mais confiáveis, criar um historial de contas, né? Passar a jogar nessas contas, jogando nessas contas. Porque conforme nós vamos jogando, nós vamos disparando, vamos avançando os disparos de números aleatórios dessas slots. Claro que isso daqui tudo vai sendo um fator sorte. Já conto nós. Uma slot como essa daqui pela quantidade de figuras que ela tem. Provavelmente ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete figuras, sete canaletas, enfim. Ela tem mais de 5 milhões de números aleatórios, né? Essa conta aqui que aconteceu, esse max win, em quatro anos de conta, quase cinco anos, foi o primeiro max win que aconteceu. Entendeu? Nunca tinha acontecido um max win nessa conta. Já peguei max win em outras contas. Foi em provedores que não tem o replay. Na altura eu não gravava em canal, nada, então não tem como eu mostrar isso. Mas já peguei max win em outras contas. E tô trabalhando num disparo de números aleatórios em Mega Ways, em várias outras slots da minha linha, para que uma hora ou outra bate um fator sorte desse, pegue o número máximo de tela da Mega Ways, e faz ali um max win de telas em cima de uma bet 10, uma bet 12, uma bet 5, e a gente ganha um dinheiro bacana, né? Então é o seguinte, a slot de hoje, pessoal, é a Sugar Rush, é uma slot de Drop Crash. Não é tão boa nem indicada para uma mineração, mas é aquele tipo de slot que muitas vezes acontece um ganho legal quando nós pegamos ali um momento que um ciclo, um disparo de um número aleatório que tá pra fazer um pagamento bom, né? Ou seja, um ciclo de pagamento bom, você tá naquela conta, naquela slot, você já tá há muito tempo jogando naquela slot, né? Vamos colocar aí só essas slots aqui nessa conta de quase 5 anos, eu já coloquei muita grana nelas, né? Já perdi muito, mas uma hora ou outra também bate ali um bom momento e a gente recupera essa grana, né? Beleza? Bom, o vídeo de hoje é esse, compartilhe bastante MaxWin na Sugar Rush, MaxWin verdadeiro, viu? Quem tiver dúvida, é verdadeiro. Tenho aqui o depósito bancário, tenho como provar tudo isso, tudo historial de conta, não é balela. Isso daqui aconteceu mesmo, eu coloquei no Instagram tudo, pra quem não conhece meu Instagram, coloquei no Instagram, tudo certinho, tá? Tudo certo. Outra coisa, pessoal, depois eu vou deixar também aqui fixado aqui no primeiro comentário o link do site Hunter Slots, lá tem várias slots pra testar, é um site muito bacana. Lá também tá se vendendo o meu e-book, é um site internacional, então eu tô dando aquela divulgada no site também, porque nós estamos em parceria com o site, tá vendendo o meu e-book lá dentro. Então se a galera quiser conhecer muitas informações sobre slots, slots demo, muita coisa, tem lá nesse site, tem lá também muitas plataformas internacionais e nacionais aí do Brasil, tá bom? Vai ficar fixado aqui no primeiro comentário, quem quiser visitar, é só visitar lá, chama Hunter Slots, Caçadores de Slots, em inglês, tá bom? Falou com vocês, Marcelo Lisboa, MaxWin e valeu!